galera peguei os duzentos e trinta mil aqui né para ir para a próxima ilha foi até que bem rápido acho que não foi nem 20 minutos ó peguei esses recompensas aqui de hora concluiu alguma tarefa 160 XP aqui tá da hora vamos ver aqui vila da grama qual será que esse próximo mapa vila da grama ah Naruto óbvio é vila da folha e vila da grama né não carregou aqui ainda os ovos vamos rodar mas já dá para saber quem que é caramba já peguei um épico brilhante no primeiro gol né a sorte nesse jogo é bem como podemos dizer né mil de dano já chega no meu o meu Sanemi tá Sasuke Sakura ó modelo tão bem bonitinho galera o modelo desse jogo eita lendário já meu Deus não sei como não tá vamos ver o lendário é bem pior do que esse aqui será que ele upa bastante não é foda continuar rodando aqui vamos ver tá com um com um tá eu acho que nem vale a pena mais girar porque vai ser difícil pegar coisa ó o narutinho que eu acho que tá muito bonito é modelo desse jogo tá é né né parei aqui de girar galera porque né é não vai eu já peguei o lendário e esses dois personagens aqui vai ser muito 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 difícil eu pegar alguém que chega no nível deles então nem vale a pena girar mais vou ver se ó agora tá ganhando XP hein e aí sim o level deles é mesmo leva que o meu Sanemi tá galera eu fiquei sabendo que esse jogo tem missão ó igual é que esse Rock Lee eu vou tentar fazer uma do mundo anterior que é mais fácil e pegar alguma montar e mostrar para vocês e vamos aqui e o da grama a gente ele fez viu a nossa nem exclusivo agora é um milhão de vida aí tá caixa caixa o app mas esse cara é mais fraco que eu sou muito certudo isso aí ó e tentar em não mandar ainda não acho que é meio cedo né e a galera acho que eu vou então galera tô aqui né eu voltei aqui para um piscis eu vou tentar terminar as quest daqui ó vocês podem ver que eu já tava vendo como funcionava igual anime Fighters é igual anime Fighters então eu vou fazer a missão aqui e ver o que a gente vai ganhar o que de money é montaria essas coisas e tal então vou completar aqui e aí Vamos lá. 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 Morreu. Vamos lá. Vamos lá. Já estou passando. Vamos lá. 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 Galera, cheguei aqui na porta 10, passei sufoco, né? Faltando um minuto. Vamos ver depois da 10 como que é. Aqui, metzor de novo, 100 mil de vidro, tá? Ainda dá pra passar. Ixi, não sei não, hein, galera. Se dá ou não. Vamos ver, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.